Música A receita de hoje é arroz de forno com levíssimo e queijo Ingredientes 2 xícaras de arroz branco cozido al dente 1 meia cebola picadinha 1 cenoura ralada 150 gramas de queijo mussarela em cubinhos 1 xícara de ervilha seara naturi 1 quarto de xícara de cheiro verde picadinho 200 gramas de levíssimo seara em cubinhos 2 terços de xícara de queijo parmesão ralado Preaqueça o forno a 180 graus Em uma tigela adicione o arroz, a cebola Música A cenoura ralada Música O queijo mussarela Música A ervilha seara naturi Música O cheiro verde Música E o levíssimo seara em cubinhos Música Misture delicadamente Transfira o arroz para uma travessa Que possa ir ao forno Música Salpique o queijo parmesão por cima E leve ao forno por 20 minutos Ou até o queijo gratinar Música E está pronto o nosso delicioso Arroz de forno com levíssimo e queijo Música Música Música